Oi amiga, tudo bem? Vamos hoje testar a produtora Dona Avon, né? Temos aqui algumas coisinhas pra se testar e a estrela do vídeo hoje seria o que? Os kits pincéis que vieram faltando, né Dona Avon? Tá faltando dois pincéis, mas os que vieram que estão aqui nós vamos testar hoje, principalmente de base que eu tô muito ansiosa pra testar hoje de base, de pó. Então meu amor, já deixa o like do amor, bem cheiroso, bem bonito, bem maroto. Like do amor, se inscreve no canal se você é uma avonzeira, se você gosta de vídeos da Avon, se você gosta de coisas, as coisinhas da Avon, maquiagem, em casa, tudo tem aqui no canal. Então se inscreve, fica por aqui e vamos começar a testar esses produtos todos. É Dona Avon, é. Como eu mostrei no vídeo anterior, né, vieram faltando dois pincéis, que é o pincel de iluminar e o pincel de blush. É o que veio faltando. Mas o restante é tudo aqui, ó. Pincel pra base flat, né, que é aquele que eu uso mais pra passar corretivo. Veio também o pincel de esfumar. Diz que esfumar não abri, ainda não abri nada, não abri nada, porque eu tava esperando vocês. Pincel pra base, ó, também veio. Pincel de sobrancelha, também veio. E o pincel de pó, tá? Isso aqui eu tava vendo na revista pincel de pó. Sou pequenininha. Então veio esses quatro aqui. Faltou dois pincéis, mas veio aí os quatro que eu acho que dá pra fazer alguma coisa, né, amiga? E novidade também temos, deixa eu só prender meu cabelo. Vou colocar uma faixa aqui nele, peraí. Eu achei uma faixinha aqui. Coloquei. Aí nós vamos testar também hoje esse corretivo aqui da Avon, ó, que eu não usei. Aqui vem escrito só Avon, sabe? Eu peguei a cor bege escuro. Peguei a bege escuro. Outra novidade que eu também tenho aqui é um batom que a Cíntia me enviou no último recebido da Avon, lembra? Ela mandou aqui um batom, ó, que tá exclusivo na lojinha online dela. O link tá aqui embaixo da lojinha da Cíntia e da Avon. Chega tudo na sua casa, maravilhoso. E ela me mandou o chocolate ultramatte, tá? Um batom chocolate ultramatte, tá? Então de novidade é esses dois e os pincéis que estão aqui. Vou dar uma borrifada aqui com o meu fixador da Magix, que é o que eu mais gosto, da Avon. Vou dar uma borrifada aqui. Vou até ver meu cabelo, que meu cabelo... Esse negócio gruda no cabelo, gente. Ó, borrifei. Esperar secar um pouquinho. Esse fixador, ele é muito bom. Ele fixa mesmo, gente. Até o cabelo ficar grudando. Se pega no cabelo, ele fica grudando. De base, hoje, nós vamos fazer a nossa misturinha com as bases da Colortrend de Mate Real, com a Marrom Claro, mais a Castanho, ó. Eu faço a misturinha dessas duas bases, que eu acho que chega melhor no meu tom de pele. Coloquei aqui um tantinho das duas. Vou misturar. Vou estar espalhando aqui, ó, com um pincelzinho de... E depois nós vamos estar esfumando toda essa base. Fumando não, espalhando toda essa base com o pincel de base da Dona Avon. Vamos testar esse pincel aí, porque barato não foi e ainda veio faltando. Eu parcelei, viu, gente? Parcelei. Parcelei duas vezes. Assim, ó. Falei tudo. Eu peguei tudo que tinha lá, ó. Vamos abrir o nosso pincel aqui de base, ó. Pincel para base buffing, ó. Vamos abrir ele. Acho que eu vou abrir todos. Espera aí, eu vou mostrar todos pra vocês eles já abertos, porque depois vai ficar sujo e não vai dar pra mostrar direito, né? Espera aí. Ó. Estão todos aqui, sem o plástico. Olha só. São bem bonitas. Rose gold, assim, ó. Esse de hipótamo, uma série das bastante sérias que eu achei bem legal. Olha só. Bonito é, né? Esse daqui de sobrancelha, ó. Tem aqui também uma pontinha sombradinha. E são realmente, né? Vamos ver agora usando. Então, eu vou estar espalhando essa base que tá aqui, que inclusive ela tá quase querendo secar. Vou estar espalhando com o pincel de base, que é esse daqui, ó. Mais achatadinho. Porém, as cerdas deles são bem molinhas. Não é aquele kabuki durinho, sabe, ó. É mais molenguinho, ó. Não parece ser cerdas naturais, todos eles, entendeu? Ó. Bem escrito Avon aqui. Bem bonito. Vou estar espalhando com ele essa base toda, que tá quase secando na minha pele, tanto que eu falo. Ó. É, ele espalha muito bem. Muito macio. Muito macio mesmo, ó. E espalha com muita facilidade a base. Muita. Hum, gostei desse kabuki. Eu tô vendo que, assim, vai ter pincéis que vai valer a pena, você comprar e vai ter pincéis que não, tá? Isso aqui é o que eu vejo. Porque eu não ia comprar o kit completo, eu ia comprar só alguns. Mas entrou tudo em falta. Eu tinha que comprar o kit que também veio em falta. Ó. Ela espalha muito bem a base. Muito bem. Muito macia. Gostei. O de base, pra mim, tá muito aprovado. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostosinha. Não fica arrastado, sabe? Ele não arrasta a base, não fica aquelas marcas de cerda. Ó. Olha só. Espalhou muito bem a base do meu rosto. Amei esse kabuki aqui da Avon. Compraria até outro, sabe? Pra ter sobrando, porque eu que faço muita make, às vezes um tá sujo, o outro tá limpo. Então, esse aqui eu até compraria outro pra deixar, assim, um a mais, sabe? Ó. O de base super aprovado. Indico sim você tem em casa. Não soltou nenhuma cerda, ó. Não soltou uma aqui, ó. Soltou uma cerdinha. Mas só uma. Achei porque é novo ainda, né? Ó, não soltou mais nada. Na hora que eu for lavar eles, eu faço um vídeo lá pro Instagram, eu lavando eles e mostrando se soltou alguma cerda ou não. Mas aqui soltou uma só, mas tá valendo porque é novo, acabou de chegar, então é meio normal. Só quando lava, que não é normal soltar cerdas. Amei esse daqui de base. Muito bom. Aprovado. Ah, e todos eles vêm com proteção, assim, ó. Esse daqui é do de pó, tá vendo? Todos eles vêm com proteção, que eu acho também muito importante ter. Ó. Vem assim, com proteçãozinha. Eu acho muito legal isso daqui. Agora eu vou colocar o corretivo. Vamos abrir aqui o corretivo. Vamos ver se dá certo, né? Na nossa pele. Vou tá abrindo ele. Vamos tá testando. Ai, gente, ele é escuro. Achei ele escuro, olha. Ah, ele é da cor da minha pele. Eu achava que ele ia ser mais claro. Eu achava que eu não peguei o outro, hein? Ó, não deve iluminar nada. Olha aqui. Porque ele é da cor da minha pele. Ele é mais escuro que minha pele. Não vou nem passar ele, gente. Não curti. Você que é da minha pele, não pega esse daqui, ó. É o bege escuro. Deve ter pego o bege, ó. E ele é bem escuro. Bem escuro. Então, não deu. Não vou nem usar ele. Vou pegar aqui, então, a base castanho, ó. E vou usar essa base aqui como corretivo, tá? Poxa, que pena. Que pena, que pena. Ó, eu queria assim, ó. Mais claro, sabe? Queria assim. Eu vou comprar outro. Assim. Fica corretivo com esse, ó. Eu vou tentar esfumar o corretivo com esse pincel aqui, ó. Eu não curto muito esses pincéis língua de gato. Mas eu vou tentar dar uma espalhadinha com ele. Só pra gente testar ele, né? Ver como é que vai ficar. Ó. Eu não costumo usar esse pincel. Eu costumo ele pra aplicar corretivo, sabe? Aplicar. Mas nem pra esfumar eu uso. Mas deu certo, ó. Esfumando com ele também deu certo. Não fica marca de cerda. Vem bastante cerdas, né? Eu gostei desse kit de pincéis da Avon. Que ele não é miserável nas cerdas, não. Vem bastante cerdas. Ó. E não fica marcado. Esse daqui língua de gato era um que eu não compraria porque eu não tenho o hábito de usar, sabe? Porque eles não são baratos, não, gente. É carinho. O kit é carinho. Então, assim, eu compraria o que eu mais fosse usar. Esse daqui eu não compraria. Ele só veio junto porque ele faz parte do kit. Mas eu não compraria ele separado, não. Mas é que deu certo, né, ó. Espalhou bem. Não ficou marcada. Você que gosta de pincel de língua de gato, você vai gostar. Porque ele vem bastante cerdas e não deixa arranhado. Não deixa... Não puxa, sabe? Com aquelas marcas das cerdas puxadas, assim. Não fica. Ó. Tá. Esse daqui deu certo, né? Gostei bastante desse daqui também, tá? Eu só não compraria ele porque eu não tenho o hábito. Ele tá aqui porque ele veio junto no kit. Mas você que gosta de pincel assim, ó, pra espalhar a base, ele é ótimo. Agora, vamos testar qual. Vou colocar um pó aqui embaixo. Vou usar o pó banana, ó, da Avon. Vou colocar um pózinho aqui abaixo do... Na olheira, amiga. Na orelha. Na olheira. Olheira. Vou aplicar aqui todinho. E vamos para os olhos testar o pincelzinho aí de esfumar. Mas eu fiquei chateada com o corretivo. Ai, gente. Que luta. Espalhei o pó em tudo aqui. Eu amo esse pó da Avon banana. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso esse pó. E vamos agora testar o nosso pincel de esfumar, ó. Também da marca. Muito bonito também. Ele tem bastante cerda. Bem gordinho, ó. Tá vendo? Só que ele é uma cerda firme. Não é aquele pincel de esfumar. É... Molenguinho, igual eu tô acostumada a usar. Tipo esse daqui, tá vendo? Que é bem espalhado. Ele é mais durinho, ó. Tá vendo? Ele é mais pra um côncavo, eu acho. Mas vamos usar ele, né? Vou pegar aqui uma paletinha de sombra. Que essa paletinha que me enviou também foi a Cintia na época. Aquele brilho no olhar. Vou pegar ela e vou fazer um esfumadão aqui com essa sombra aqui mais escura, ó. Pra aparecer bem. O pincel pegou bastante sombra. E vou tá aqui esfumando um côncavo. Ele é mais durinho, ó. Usaria ele mais pra marcar um côncavo. Tipo aquela maquiagem que eu fiz na Natura. Pra marcar bem aqui o cantinho, ó. Eu usaria ele pra isso. Mas também dá certo com um esfumadão, ó. Tá vendo? Ó. Essa sombra não é tão pigmentada. Não vai aparecer tanto, eu acho. Ó. Ele esfumou bem. Tá vendo? Gostei. Assim, não vi nada de tão espetacular, né? Ele tem umas erdas muito macias. Não pinica. Todos eles têm uma erda muito macia. Não pinica nada. É um ótimo pincel de esfumar, sim. Mas eu usaria pra marcar o côncavo. Vou fazer aqui no outro. Já esfumei o olho. Fiz aqui o esfumadão. Deu muito certo. Tá? Deu muito certo. Não achei ele tão diferente, espetaculoso, né? De outros pincéis que eu tenho aqui. Não. Mas assim, veio no kit. Também não sei se eu compraria ele fora do kit. Fora do kit, vou ser sincera com vocês. Eu compraria o de pó, o de base e o de blush. Era o que eu compraria fora do kit. Foi obrigado, né? De todos eles, porque eu comprei o kit. Mas fora do kit, eu compraria só esses três, que é o que eu mais uso. Né? Eu acho que é muito importante pra mim. Esse daqui também é. Mas no valor dele, a gente encontra ele mais barato. Por aí, entendeu? Mas vai de vocês, né? Tem gente que gosta de ter o kit completo. Eu tenho bastante pincéis aqui. Então, pra quem já tem bastante, não é tão novidade assim ter mais. Entendeu? Mas de costura, eu não tenho nenhum pincel. Aí compensa você comprar o kit. Aí compensa. Porque é um kit de qualidade, sabe? A qualidade é ótima, de fato. É ótimo. Eu só tô falando assim com vocês, o que eu compraria e não, porque eu tenho bastante pincéis. Mas só quem não tem, eu indico muito comprar o kit todo. Porque é maravilhoso. É de uma ótima qualidade. Cerdas muito macia. Faz muito bem o trabalho, ó. Gostei também desse pincelzinho aqui da Vó. Todos eles têm o protetorzinho, né? Acho que eu coloquei errado. Acho que é assim, né? Todos eles vêm com protetor assim, ó. Que eu acho muito bom. Tem que ter. Vamos testar, então, agora o pincel de pó. Olha. Esse daqui que é o mais gordinho. Eu vou tirar esse daqui, ó. Com ele. Vamos ver se tira tudo. Porque, na verdade, essa parte aqui, eu gosto de tirar... Ah, tirou bem, ó. Gosto de tirar com o pincel mais durinho. E esse daqui, ele é muito fofo. Mas tirou bem também, ó. Tirou muito bem. Abaixei um pouquinho a luz ainda. Ele tava meio estourado. Ó. Tá vendo? É que esse pó também é maravilhoso, né? Ele é muito fininho. E aí, na hora de tirar, ele sai... Ele sai muito bem. Aqui também. Amei esse daqui de pó. E ele é pequenininho, né? Ó. O bom dá pra você levar ele na nécessaire. Né? Faz pra viagem. Cabe em qualquer lugar. Eu amo coisas pequenininhas assim. Amei pra tirar isso daqui. Agora eu vou usar ele pra passar um pó aqui, ó. Onde eu não coloquei o pó claro. Vou usar o mesmo pincel. Ó. Pegou bastante produto. Esse aqui é o da Mark. Caramelo. Nossa, gente. Ele é muito macio. Hum. Esse daqui eu também acho que eu compraria outro. Sabe? Um pra deixar na nécessaire. E o outro pra deixar aqui pra maquiar. Ótimo. Esse de pó. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ele, o de básico, até agora foi o que eu mais gostei. Porque é aquilo que eu falei pra vocês por agora, né? É o que eu mais gosto, que eu dou mais atenção. Ó. Adorei. A posição dele é assim. Coloca aqui dentro, ó. Ele fica bem fechadinho, assim, ó. Bem legal. Infelizmente, não temos o nosso pincel de... Não temos o nosso pincel de blush, né? Não veio. Veio faltando. O blush de iluminador. Vou usar a minha sobrancelha, então, esse daqui, ó. Tá vendo? Que tem dois lados. Um pra pentear e o outro pra contornar. Olha só. Vou dar uma penteadinha aqui antes de contornar. Vou pegar a nossa paleta de sobrancelhas da Colortrend. E vou tentar usar esse daqui, ó. Que eu achei ele... Ele é reto. Eu gosto pra sobrancelha aquele que é de ladinho, assim, sabe? Tem aquele corte, mais retinho. Mas vamos ver, né? Pode ser que dê certo. Vou pegar aqui o produto. Vamos ver. É, ele é bem durinho. Que eu gosto também. Ah, ele é muito bom, gente. Ele não fica molengo, sabe? A gente precisa disso, ó. De mais durinho mesmo. Pra poder ter... Segurança na mão. Na hora de fazer isso. Gostei desse também. Ó. Vou fazer na outra. Pronto, amiga. Eu amei, viu? Esse pincel aqui de sobrancelha também. Muito bom. Olha, pra vocês que não tem pincel em casa, eu acho que compensa muito comprar o kit. Compensa. Só peça a Deus que ele venha completo, né, amiga? Que você não tem um azar de contigo. Eu sou azarada pra essas coisas mesmo. É, compensa. Pra você que não tem pincéis. Tipo, Súlia, eu tô começando a me maquiar agora. Não tenho nada de pincel. Compra esse kit aqui, porque vale a pena, assim. Precisa parcela. Ele parcela até três vezes, se eu não me engano. Não faz uma parcela aí, acho que vale a pena. Vou usar aqui um clarinho aqui da paleta também, ó, de sobrancelha. Pra iluminar aqui embaixo. Ai, queria tanto pincel de blush, gente. Nossa. O que tinha que faltar, não faltou. Faltou o que eu mais uso, o pincel de blush, cara. Sabe que é um dos pincéis mais procurados, né? Por isso que tava em falta. Pincel de blush, base, pó, é o pincel mais procurado. Ó, passa aqui um clarinho. Adorei também esse daqui. Aí ele vem com duas, dois proteção, né? Um pra cada ponta, ó. Muito bonitinho. Bom, dos pincéis, a gente já usou todos, né? Aliás, usamos os cinco pincéis. Gostei muito de todos eles. Todos eles são de ótima qualidade. Muito finos, muito chique mesmo. Só quero o meu de blush. O diluminador nem precisa vir. Só o de blush, já pra mim, já tava satisfeita. Mas todos eles são maravilhosos, tá? Muito bonito, ótima qualidade. Não deixa a pele marcada, não arrasta a cerdas, sabe? Aquela marca de cerdas não fica. Muito bom pra você que não... Principalmente pra você que não tem nenhum pincel. Compensa sem comprar o kit. Seguindo nas nossas resenhas da vida... Vou passar um blush aqui, o bronze agora, que é o que eu mais gosto e uso sempre. Vou passar com vocês. Ainda no olho, eu vou botar na paleta lá, abrindo o olhar. E vou pegar aqui um clarinho pra colocar aqui, ó. Ixi, acho que isso aqui é muito claro. Colocar aqui na pálpebra. Vou fazer um delineado com o nosso delineado, com o delineador da Colortrend. Eu só não consigo fazer gatinho com o delineador da Colortrend. Eu vou tentar fazer aqui, né? Um delineado com ele aqui, ó. Preto, normal. Vamos lá. Bom, tem que conseguir, né? Vou fazer um outro, amigas. Consegui fazer um delineado gatinho. Só treinando com esse daqui, acho que dá certo, né? Pra ficar usando sempre, acho que dá certo. Dei uma borradinha aqui, mas vou esperar secar. Vou passar o lápis branco da Colortrend na linha d'água, que vocês sabem que eu gosto muito dele. Assim. Vou botar na paleta do brilho do olhar. Vou pegar a mesma sombra que eu fiz o esfumadão. Tá aqui embaixo, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. Assim. Vou passar o meu rímel preferido. Minha máscara de cílios preferida. Extreme da Mark. Vou passar ele e já volto. Olha, vidas. Olha como a máscara de cílios é tudo na nossa vida. E, ó, tô de olho em você, hein? A gente passa a rímel aqui embaixo. Tô de olho. Tá? Já falei pra vocês. Eu sei que tem uma galera aí que não usa. Não passa máscara de cílios nos cílios de baixo, minha amiga. Passar? Olha como é que fica bonito. Pronto, amiga. O olho está pronto. Bora. O que nós vamos testar, amiga? O que nós vamos testar? O batom que a Cíntia deu pra gente. Eu achei essa base aqui da minha boca. Cíntia Multimarcas mandou pra gente um batonzinho aqui. Nós vamos testar. Vamos lá no Instagram da Cíntia, gente. É muito bacana o Instagram dela. Tem muita coisa legal. Tudo que é novidade, ela posta lá. É muito organizado também. Dá gosto. Dá gosto de lá. Ela manda assim, ó. Tudo fechadinho, higienizado. É uma graça. É uma graça. Ó. Abri. É um batom da Avon True. Ó. Avon True Color. Vou abrir ele aqui pra gente ver a cor. Ai, que embalagem linda. Ai, eu quero mais dele. Olha que embalagem linda, gente. Nude. Amei essa embalagem. Nossa, ele veio um marsala escuro. Vou passar. Ele é muito aveludado, sabe? Olha que bonito. A boca tá rachada, né? Machucada, como sempre, por causa da parelha. Mas, nossa, achei ele lindo. Divino. E ele é cremoso, né? Ele não é mate. Deixa eu ler aqui. Ultra mate. Mas eu não achei ele mate, não. Eu achei ele, assim, confortável, sabe? Nem mate, nem cremoso. Mas ele tá mais cremoso do que mate. Olha que lindo. Linda esse batom é a cor dele. É o chocolate ultra mate. Achei lindíssimo, lindíssimo. Dei umas cagadas aqui, porque eu não tô sabendo passar batom hoje, gente. Tá difícil hoje passar batom aqui nessa cara. Nessa boca, né? Tentar arrumar aqui com cotonete, que é melhor. Adorei o batom, Cintia. Lindíssimo, 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 lindíssimo. E pronto, vida. Terminamos a nossa mate. O que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam. O que vocês acharam dos pincéis. Só o corretivo, né, gente? Que não deu certo, ó. Eu posso até usar ele, mas antes da base. Mas, mesmo assim, eu acho que ele é muito escuro. Eu achei ele mais escuro que o meu tom de pele, gente. Sei lá. Ó, tá vendo? Não deu certo o corretivo. Poxa vida. Mas eu vou comprar outro. Vou comprar o antes desse. Acho que o antes desse deu certo. Porque esse, ó, não rolou. Infelizmente. Mas os pincéis aqui maravilhosos. Eu amei todos. Todos são ótimos. E também amei o batom, tá? Muito lindo tudo. Eu amei. Adorei fazer esse vídeo. Deixa o like do amor, amiga. Se você gostou desse vídeo. Like do amor, né? Nosso like do amorzão. Like do amorzão. Se inscreve no canal também. Você que gosta de vídeos da Dona Avon. A gente tá sempre vindo com esse tipo de vídeo aqui. Sempre. As minhas que eram aqui da Antiga, a gente até sabe. Elas vêm correndo quando é a Avon. Então, se você gosta também, se inscreve. Fica por aqui, tá bom? Um beijo no coração lindo, maravilhoso, cheiroso. Que eu adoro. E a gente se encontra amanhã, amiga. Tem mais vídeos amanhã. A gente se espera aqui, tá bom? Beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.